Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Ainda não é oficial, mas o Galáticos Online apurou que o Vitória fechou com o preparador de goleiros Rogério Maia, que estava no time principal do Flamengo na temporada passada e conquistou a inédita medalha de ouro olímpica com a seleção brasileira em 2016, nas Olimpíadas Rio 2016. Rogério já passou por clubes como, Chapecoense, Coritiba, Cristiúma, Internacional Esporte. O profissional chega com a missão de resolver um grande problema do Leão, goleiros. Ano passado cinco arqueiros passaram pelo gol do time titular do Vitória e nenhum conseguiu se firmar 100%. Fernando Miguel, Kaique, Elias, Ronaldo e João Gabriel, com exceção do último que disputou poucas partidas na reta final e surpreendeu positivamente, os anteriores passaram por boa fase no começo, mas depois foram criticados por parte da torcida. Bons números acompanharam Rogério Maia em 2018. Ano passado o Flamengo fez 64 jogos oficiais, onde sofreu 44 gols em 28 partidas. Diego Alves, 32 gols sofridos, 44 jogos. César, 12 gols sofridos, 15 jogos. Júlio César, 0 gols sofridos, 2 jogos. Gabriel Batista, 0 gols sofridos, 3 jogos. O Flamengo não sofreu gols em 36 partidas, o que corresponde a 36% dos jogos. O preparador de goleiros que finalizou o ano no time principal, Itamar Ferreira, foi deslocado para a equipe sub-23, mas continua no rubro negro. Este artigo foi lido no site galaticosonline.com. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp, adicione o nosso número em seus contatos, veja mais detalhes nos comentários deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória Vem, vão, 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 vão. Vem, vão, 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 vão. Tchau.